Aos poucos o torcedor foi chegando e lotando panela de pressão. Mas aqui, muito mais que um jogo de basquete, a torcida compareceu em peso para ver um jogador em especial. Aliás, o jogador. Já sabe quem é? Ele mesmo. O ídolo do time está de volta. O Larry Taylor, grande ídolo, fez muito por nós e ainda vai fazer mais. Vem para somar na equipe, né? Tem a camisa eternizada aí, né? Nada como ressuscitar a camisa com ele em quadro, né? E não tinha jogo melhor para a reestreia dele. Com o ginásio lotado, quis o destino que Larry Taylor, o maior ídolo do bauru basquete, voltasse a vestir as cores do dragão, justamente contra o Mogi, última equipe que defendeu. Muito bom, né? Eu vou estar aqui em casa e receberam assim, com todo mundo batendo palmas, gritaram o meu nome. Um momento muito especial para mim. Até os mais novos estavam ligados no jogo. Vai melhor! Depois, o astro do time só precisou de alguns minutos em quadra para retribuir o carinho do torcedor. O carinho é, nossa, é o melhor do mundo, né? Essa torcida aqui é simplesmente fantástica. E sempre foi e eu espero que eles continuem sendo assim para sempre. Com o astro em quadra, o bauru basquete venceu o primeiro quarto por 17 a 12 e se manteve à frente do placar também no segundo, vencendo a parcial por 19 a 12 e fechando o primeiro tempo em 36 a 24. Na volta do intervalo, o Mogi voltou mais ligado no jogo e equilibrou a partida em alguns momentos. Mas a noite mesmo era do bauru e dele, Larry Taylor. Com as mãos calibradas, o dragão só administrou a vantagem e conseguiu sair de quadra com uma vantagem bastante tranquila, 81 a 57. E a segunda vitória no Campeonato Paulista. E aí